Eu, na esquerda social, emburacada, mandando meu buraco aqui junto com o Johnny Blasfêmia, blasfemando. Ele vai falando devagar. Fala uma rima aqui pra mim rimar, joga pra mim. Quero meu direito de falar. Mulher trans aqui vai sentar. A gente não tem obrigação nenhuma legal, depois que muda o nome, de fornecer o nome antigo. A gente não tem obrigação nenhuma em ordem de governo. Eu tive que me alistar no exército depois que eu mudei. Porque como eu mudei pro masculino, eu tinha que tirar a carteira de reservista pra poder fazer qualquer coisa. Pra poder tirar visto, pra fazer qualquer coisa. E daí eu fui lá e fui tirar, depois que eu retifiquei, né? E tinha uma placa que tava escrito assim, respeito ao nome social de pessoas trans e travestis do alabá. Ok. Na hora que eu cheguei pra conversar com o cara, militar, né? O cara que me atendeu, ele perguntou assim, ele falou assim, você tem 23 anos. O que você tá fazendo agora? O que você não alistou antes? E aí eu falei assim, porque eu fiz uma retificação de gênero e antes eu não precisava e agora eu preciso me alistar. Pra que que você fala isso? Ele perguntou assim, qual que era o seu nome antes? E aí eu falei assim, eu olhei pra placa na parede, eu olhei pra ele e falei assim, mas você precisa dessa informação pra alguma coisa? E aí ele falou assim, não, não, eu tô conversando com você. Ele falou assim, é bem brutal. É, aí eu falei assim, então eu não quero, eu não quero falar. Eu não tenho que falar. Meu nome é esse. E aí ele falou assim, aham, a gente tá só conversando. A gente tá só conversando. Ele fez tipo um negócio assim, falou dessa forma. E aí ele mexeu lá no computador, ele falou assim, bom, você vai pra seleção geral, porque você tem, ele falou que era porque eu tenho ensino superior, só que eu me formei em artes. Tipo, como que isso pode ajudar um exército em alguma coisa? Eu falei assim, ah, você tem ensino superior, então eu vou te mandar pra seleção geral e eles vão fazer exame médico, viu? Ele falou assim pra mim. A minha história com o exército foi terrível. Entra eu, né, cabelos, mas meu cabelo eu acho que era aqui. Eu tinha começado há pouquíssimo tempo a terapia. Eu não nem lembro se eu tinha começado, na real. Eu tinha começado um pouquinho. Aí eu entrei, até aí tudo bem, né? Eles têm um jeito brutal deles, assim. Eu passei muito tempo da minha vida trabalhando com macho, né? Eu tinha meio que um jeito de como lidar ali, naquela situação. Aí eu só entreguei ali, respondi normal, sentei. Aí eu via os outros caras entrando, uns guarda-roupa. Os caras eram um guarda-roupa, grande, largo. O cara falou assim, quero servir, necessitou. Quero servir, necessitou. Ele sentrava assim, quero servir, necessitou. O cara, ele fala assim, não! Você tá dispensado. Ele dispensava os guarda-roupa. E ele queria ficar só com as pessoas pequenas. Todo mundo foi dispensado. Todo mundo, antes de mim e depois de mim, foi dispensado. O cara só me mandou. De todo mundo que tava lá na sala, esperando. Eu fui a única pessoa que ele mandou. Pra seleção geral. Gente, você não tá manjante. Você não tá manjante. E aí... Aí, ele me passou de etapa. Ele olhou pra mim e falou assim, perfeição. Ele quase chegou em mim e falou assim, perfeição. Fiquei assim, sabe? Olha o que eu fiz. Eu sou assim, novinho do meu pulso, pra você me chamar de perfeição. E eles ficam tentando te intimidar. É muito ridículo quando você tá no negócio. Eles ficam tentando te intimidar. Eles faziam isso com você também? É! Tipo, eles olham na sua cara e você tem que olhar pra cara deles. Se você não olhar, ele fala assim, olha pra mim. E se você der brecha, assim, tipo, entrar de boné, dessas coisas. Ele fala assim, volta, tira o boné lá fora e entra. Eles gostam de impor esse... Síndrome do peito na coqueira. Não, é assim, esse militarismo, sabe? Tipo, pra fora. Eles querem fingir que eles são algum tipo de autoridade. Daí eles pedem coisas ridículas porque você tá lá pra pegar a sua carteira de reservista. É tipo assim, ah, você quer a sua carteira? Então você vai dançar, macaquinho. Você vai dançar. Coloca a mão no peito, agora fala que jura que quer o AE5 aqui com a gente. Eu fui dispensado por um dentista. E você? Aí eu peguei... Aí eu assim, ela fez... Não. Igual eu, igual eu. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Nunca fiquei tão bem, tão bem, tão bem na minha vida. Gente, eu fiz questão de deixar a boca fode. Eu fiz questão de errar tudo no desame de vista. Eu fui sem lente. Eu uso lente ou óculos. Eu fui sem lente nem óculos. Eu errei tudo. E ela me passou. Eu não cheguei nesse ponto, eu acho. Porque depois que ele falou assim, perfeito, você é a perfeição. Baixão igual você, nunca vi igual. Você vai lá embaixo agora, que você vai continuar. Aí eu desci, fui lá pra baixo, fiquei esperando um mau tempão. Eles deram uma blíblia. Eles deram uma blíblia. Eu não sei se pra você foi a mesma coisa. Mas eles me deram uma blíblia. Tipo assim, reze, meu filho, reze. Você tá falando sério? Tipo, literalmente? Eles te deram uma blíblia? Eles me deram uma blíblia pequenininha, azul, assim ó. Eles deram uma blíblia pra gente. É sério? É sério. Eu tô brincando, não. É sério. Eles deram uma blíblia pequena. Eu não sei por que eu tô surpreso. Honestamente. Não sei por que eu tô surpreso, mas eu tô. Porque não aconteceu muito. Todos os meus amigos ganharam. Tipo, os meus amigos que estavam fazendo dois anos também. Você ganhou uma celebração? Você pode levar pra casa? Levar pra casa. É sua. Eu queria. É sério. Eles ganham uma blíblia e falam assim. Uma blíblia de graça. Eles abrem a caixa assim, ó. E falam assim. Distribuição do governo. Aceitem a blíblia agora. Eles falam assim. Aí eles começaram a entregar a blíblia pra gente. E aí eu peguei essa blíblia. Jogando a blíblia. Aí eu peguei a blíblia e fiquei lá assim, ó. A gente assina o papel e a gente aguarda mil dias. Três meses, eu acho, por aí. Pra eles chamarem de novo lá no... Pra você jurar a bandeira ou você continuar, né? Sem contar que algumas pessoas juraram a bandeira ali mesmo. Quem é essas pessoas? Os guarda-roupas. O cara que ele tem uma masculinidade assim, que ele chega assim igual o Mano Brown, pra poder falar com o pessoal, é direto pra fora. Jurar a bandeira foi a coisa mais ridícula. Eu fiquei bem lá atrás e daí eu não falei nada. Eu fiz questão de não mexer minha boca. Eu fiquei assim. Não falei nada. Eu fiz isso na época que o Bolsonaro já tava eleito. O cara que fez a gente jurar a bandeira, ele falou assim no discurso dele. Graças a Deus, o Brasil agora tava pacífico, mas que muito, muito próxima... Muito proximamente, muito logo, pode ser que a gente tenha que lutar pela nossa parte. Que a gente tenha que dar nossa vida. Nossa, o que que... Não, esse cara é um verdadeiro rosca soldado, né? Deve dormir e mentalizar que o Brasil tá em guerra, assim, ó. E ele fica lá dentro da cama, assim, ó. Ele queria ser útil na vida dele, assim. Ele queria com toda a esforça. E o discurso dele foi ridículo, ridículo. E eu fiquei bem quietinha. Na minha hora, né? Eu fui pra próxima etapa, que é a da arcada dentária. E aí ela falou assim, abre a boca. Aí eu abri. Aí ela falou assim, você tem uma coroa quebrada. Era uma mulher, né? Aí eu falei assim, tenho. Aí ela chegou bem perto de mim. Olha só como as minhas pessoas são iluminadas. Ela chegou... É, ela chegou assim, ó. Bem perto de mim e falou assim, ó. Quer ralar peito? Vagabundo. E é sempre a dentista que salva. É sempre a dentista. Eu acho que boa como uma pessoa infiltrada, assim. Eu acho que tem uma sociedade de dentistas que tem uma missão de se infiltrar no exército. As pessoas tão lá, lá, junho. Essas dentistas se infiltram no exército. Elas fazem parte da comissão LGBT, da cidadania. E elas, tipo, entram. E elas, tipo, olham, assim. Se alguém parece LGBT, elas chegam assim, você quer servir? E aí você fala assim, não. E colocou um palito na boca, assim, não. Eu tava assim, posição de sentido. Aí ela chegou bem perto de mim e falou assim, você quer servir? Eu falei assim. Você quer. Eu tô ouvindo assim, ó. Você quer servir? Ai, eu quero boneco. E falou assim, não, moço. Eu vim com um uniforme aqui. Só me libera. Aí ela me liberou. Eu fui com o uniforme do serviço. Pra mostrar que eu sou trabalhador honesto. E aí ela falou assim, tá bom, então você tá dispensado. Aí eu fui e assim que eu entrei pra jurar a bandeira, é um lugar enorme. Tava lá um cara, assim, vários caras do exército. Quando eu passei, ele falou assim, cabeludo? Ele só falou isso? Não, ele me chamou pra eu olhar pra ele, mas eu não olhei. Aí eu fui sentindo no meu lugar. Aí ele gritou de novo, cabeludo. Então ele falou assim, que é? Você falou? Você olhou? Eu só olhei pra ele. Aí ele falou assim, vai cortar o cabelo hoje, hein? Aí todo mundo deu risada e eu fiz assim, ó. Você já tinha sido dispensada? Não, ainda não. Eu ia jurar a bandeira. Não, eu fui dispensada e eu tava lá pra jurar, né? Chegou a parte do hino, a gente teve que voltar várias vezes. Porque o machão lá, o macho alfa que tava passando lá no meio, ficava falando que algumas pessoas não estavam pronunciando. Não tava cantando no hino. Aí tinha uma pessoa que tava com a mão assim, a mão abaixava um pouco assim, ele falava assim, vamos, vamos, vamos todo mundo falar tudo de novo aqui. Nossa, na hora eu falava, um saco, já falei vinte bens, né? Mas aí deu tudo certo, depois eu fui lá só pra pegar o bendita da reservista. E é isso. Custou só o meu sangue. Essa é a minha história com a edência. Olha que delícia. Certamente as pessoas ficam morrendo de vontade de serem, de inventar e acordar um dia e falar assim, hum, por que não? Então, eu, homem, macho, branco, hétero, por que não ser uma mulher trans, né? De um dia pra noite, falar, hum, opa, quero ser uma mulher trans. Pra muitos, as pessoas acordam do nada e falam assim, hum, a pessoa passa por uma lavagem cerebral assim. Hoje eu quero arriscar a minha empregabilidade, a minha vida social, a minha mentalidade. Com todas as pessoas que eu conheço na minha vida, inclusive comigo mesmo. O meu acesso à medicina. E o respeito, né? Para com os mesmos. O respeito social. Hoje eu quero jogar tudo no lixo. E eu quero gastar todo o dinheiro que eu tenho. E eu quero burocracia na minha vida. E eis que nasce, né? Uma pessoa trans. Eis que surge. Burocracia, desrespeito, suicídio social e tudo que há de bom. E são os ingredientes perfeitos para fazer esses bonecos. É isso. É basicamente isso. Eu queria tatuar, até. É isso. É isso. Porque muita coisa na minha vida é isso, sabe? Ai, que boneco. E a hora que eu pensei que pessoas trans saiam das árvores, assim, passou pela minha cabeça, assim, brevemente. E até hoje eu tenho medo de encontrar esses caras. Se as pessoas trans saem das árvores, você pode comer elas? Se você continuar ficando? Sim. Essa é a sua fonte de proteína? Tem algum tempo, né? Que eu tô comendo carne humana. Naturalmente, a minha presa são esses seres. Gente, vamos ser leitores do Bolsonito. Eu sou o robô do Bolsonaro. Você pega uns dedinhos, assim, de... Bolsonito. É. Tá assistindo. Tá assistindo. Sabe o que eu sempre pensei? Isso aqui, essa parte aqui, se a gente fosse... Sabe aquela imagem do boi com os cortes? Sim. Se a gente fosse comer pessoas, eu imagino... Isso aqui seria a coxa. A coxinha, a coxa do frango. Olha. Parece. Parece, Luísa. Igual. E aí a pessoa ia pegar por aqui, assim. E essa aqui é a parte da carne, ó. E da cartilagem aqui, ó. Olha aqui. É uma coxa. A coxa da mão. Se a carne humana fosse bem tratada, seria deliciosa. Fica a reflexão pra todos nós. Double fascistic. Fascistic! Fascistic! Fascistic é ótimo! Fascistic! Um salgadinho de dedo. 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 A próxima vez que a pessoa perguntar, mas de onde você tira a sua proteína? Aí você já tira um pacote de fascistic. Falou fascistic. Ainda falo assim, fascistic. Já ouviu falar no fascistic? Bom demais com o salzinho. Vamos lá, vamos lá. Johnny Blasfêmia, blasfemando. Verônica Buraco, buracando. Nós somos, transitamos aqui pra falar. Nossa presença política agora vai revolucionar. Nossos vídeos tá aqui de boa. Tá falando. Você que tá ouvindo, pensa e vai mudando os seus atos. Agora eu vou começar a falar essa rima que vai arregaçar a buraquinha. Buraquinha no buracão. Esse Johnny Blasfêmia tá blasfemando o blasfemão. Nossa dupla é incrível. Duas pessoas trans aqui. É isso.